Salve salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Para quem não me conhece ainda, eu sou Celis Malim, atualmente moro aqui nos Estados Unidos E aqui a gente faz vídeo de carro, a gente mostra carro para você Rapaziada, se você for novo aqui e gostar de carro, te convida a se inscrever no canal Porque tem 3 vídeos por semana falando sobre carro aqui nos Estados Unidos Hoje eu estou aqui na fábrica, na fábrica, na Ford, na Ford diretamente aqui nos Estados Unidos E eu quero mostrar alguns carros para vocês, eu quero agradecer meu amigo Enio Que deixa sempre eu gravar aqui na Ford, diretamente da casa das máquinas Onde só tem nave top, eu estou aqui na Ford, olha só, essa linda nave aqui Esse aqui é o carro que é a policial, tem outros carros aqui, mas eu quero mostrar um que está ali dentro Olha só, o tanto de carro aqui, logo eu vou fazer um vídeo do outro lado lá Mas eu estou aqui e eu quero mostrar a nave, a nave, o carro elétrico, o Mustang elétrico Que é o carro queridinho agora dos Estados Unidos, dos americanos Os americanos estão gostando bastante dos carros elétricos e é uma moda que vai chegar no Brasil e em todo mundo Tem alguns países que até 2035 vai virar, vai ser só carro elétrico, então bora lá Olha só, o brinquedinho é isso daí, tá, o Mustang, Mustang elétrico 2023 Fala abaixo que eu estou aqui dentro da concessionária, né, e aí o pessoal está trabalhando aí Também estou trabalhando, né, mas o pessoal trabalha aqui Olha só, esse aqui é o 2023, essas rodas, show demais Olha o Mach 1 F Que lindo carro lindo, cara E tem outros aqui também, tá, temos exploring Escape, bom, tem o Bronco aqui, eu vou falar o preço só desses aqui Depois eu vou fazer um preço lá fora Então aqui estou caixado aqui, né, aqui ó, você vai perto aqui, ó Nossa, que lindo, cara Olha a porta Tem LED assim, você liga, você abre a porta, liga, né Nossa, cara, muito detalhe, olha A porta aqui é plástico, mas aqui tem um camuço aqui, tem um detalhezinho aqui Olha os bancos Nossa, que isso, que isso Caramba, olha Estou com a chave aqui, né Caramba, a sensação é top Vou ligar aqui Caramba Está sem bateria, né Eu acho que está sem bateria Start break Ah, para eu ligar ele aqui Não, tem bateria sim, está 95% Autonomia dele, ó Está 95%, dá 251 milhas Isso aqui dá quase uns 400 quilômetros, né Olha o painel Zoom Tablet Caramba, cara Muito louco, olha Tem o teto aqui, o teto panorâmico Nossa, cara Que isso O carro é sensacional, cara Deixa eu ver se eu limpo a luz aqui para ficar melhor a imagem Nossa, que carro lindo Olha o volante Nossa, tio Muito louco, muito lindo mesmo Esse detalhe aqui Está o banco aqui, ó Tem um porta-trek aqui Carregador USB aqui Tem essa parada aqui também Deixa eu ver aqui Nossa Olha aqui o câmbio dele Muito lindo Olha, show demais Querido Rapaziada, eu liguei ele aqui Aqui, ó Eu liguei Está ligando ele aqui Está ligado, né Olha aqui o câmbio aqui Show demais Olha aí Os caras estão olhando aí, né Eu gravo no carro e tal Virei o blogueirinho de carro Olha esse cara comprando carro ali Com meu amigo Andy ali É com eles lá Que vocês vão comprar carro aqui Cara, eu liguei ele aqui Está desligado, né Eu acredito que está desligado Cara, o carro elétrico é bem estranho, né Cara, a gente Olha o cara me gravando aí O carro elétrico é bem Eu estou gravando aqui O rapaz também Ok, dobrou Não, dobrou Aí Cara, o rapaz Me gravando aqui O carro aqui é a sensação, né Cara Que sensação E isso aí Espera o rapaz Gravar aí Que eu vou Eu sou tranquilo aqui E desliguei Tranquei ele E agora aqui Aqui tem o branco O bronco, né Também é linda Essa cor aqui, cara Muito linda Muito linda mesmo Qual que é o preço dele Qual que é o preço dele Tem outros carros aqui também Vou falar o preço para vocês aqui Só para vocês terem uma noção Mais ou menos Básica de quanto que tem Esses carros Esse aqui é o Ed Ed Esse daqui está 39 mil 39 e tal Lindo demais Aqui tem a Explore Quanto que é o Explore novo Você fez uma Deixa eu trancar ele aqui Eu tranquei ele Eu tranquei ele Tranquei E a Explore zona aqui Olha aí Explore zona Rapaziada 40 mil dólares Zero 40 mil dólares Zero Isso aqui é uma SUV Que tem sete lugares Bem grande Muito querida aqui 40 mil dólares Olha Não está trancada não Mas olha só O tamanho desse carro O luxo que tem esse carro Sete lugares É um carro bem querido Olha só o espaço O luxo Perto panorâmico E 40 mil dólares Tá ligado Aí muita gente vai converter, né Cara, não faça isso Essa conversão é injusta, tá É dinheiro por dinheiro É como se fosse 40 mil reais E aqui a pessoa Trabalha bem em dólar No Brasil Trabalha bem em real Tá, e o broncozão Lindo também Tá Esse bronco aqui, cara Esse aqui é o mais simples, né Tem os top de linha e tal Mas esse aqui é o mais simples, tá É o alto Olha os bancos de couro Olha os detalhes do bronco também Esse é o mais simples, né Embora, esse aqui é um dos mais simples Tá Olha os detalhes Essa interna dele é diferente Eu nunca tinha visto, não Tá fosco também Olha os detalhes dele aqui Câmbio Também tem teto A Ford, a cara A Ford não tá pra brincadeira, né A Ford não tá pra brincadeira Tá pegando pesado Ó, a Ford A Ford tá Tá enjoada E o preço dela tá O preço dele tá 38 38 mil 38 mil dólares Nossa, hein, rapaziada Eu falei o preço desse aqui, né Falei, né Tá 64,790 64,790 E aí Chama, né E aí Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É mais de um ano É o mesmo tratamento Pra quem tem social Aí vai depender do seu crédito Então se você tiver Aitinando passaporte As mesmas coisas Pra você comprar carro Em qualquer lugar Pode vir aqui com o N aqui Dá uma ligadinha Faz um agendamento E dá uma olhada Nos carros aqui Fechou, rapaziada É bem fácil E bem simples Pra você que tá Querendo comprar Um carro novo Diretamente Da concessionária Ford Fechou, rapaziada Se inscreva no canal E tamo junto Valeu E fui